O Horizon Zero Dawn, o ex-exclusivo do Playstation, agora chegou aos PCs. Eu vou fazer um teste com um setup bastante popular, especialmente em 2019 e 2020 também. RX 570 de 4GB, Resin 5600AF e 16GB de RAM. Vamos ver como o novo Horizon Zero Dawn está saindo nos PCs no momento do lançamento. Vem comigo até o final. Rapidamente, aqui na área de trabalho, um resumo das especificações. Resin 5600AF, que recebe o nome de primeira geração, mas na verdade é de segunda geração, 12nm Zen+. Essencialmente ele é um 2600 com menos clock, por isso que vendeu bastante. 6 núcleos e 12 threads, 16GB de RAM, 3.000MHz Dual Channel. RX 570 de 4GB com o último driver, 20.8.1, até onde eu vi era o último driver pelo menos. Modelo da PCS, vamos aqui para o Horizon Zero Dawn, um dos jogos mais populares do Playstation 4, exclusivo de 2017, agora ex-exclusivo, chegou ao PC também. E bom, vocês estão vendo aqui o desempenho nesse momento mais pesado, com essa névoa, essas partículas voando aqui, a iluminação, as montanhas. Mas, a gente não está conseguindo fazer 60 quadros, mas está quase lá. Quando a gente vem descendo para cá, ele já faz, a gente fica numa cena mais fechada, 58, 57, aqui já faz 60. O jogo é um port de console, e pelo que eu estive testando aqui, não parece que está muito leve. Eu não sei agora qual é a relação entre estar leve e estar mal otimizado. Alguns testes que eu vi dizem que está mal otimizado, o port não ficou tão legal. Esse aqui é um teste de física, para vocês verem um pouquinho do desempenho. Você vê que o CPU dorme no jogo, não faz diferença, tem um CPU muito forte aqui. Bom, vamos andar um pouquinho aqui para vocês verem a parte do confronto. Dependendo da cena, ele faz 60 quadros, fica ali ó, 61. Acredito que a RX 580 teria mais margem aqui, né? Teria tanto de VRAM, geralmente 8GB os modelos, quanto de FPS. A FPS estaria uns 10 quadros a mais, pelo menos. E o game, pessoal, tem algumas configurações gráficas que a gente pode mexer. Diferente de consoles, que normalmente são bem limitados. A gente pode colocar uma resolução maior ou menor. Campo de visão, assim você enxerga mais ou menos. Você pode mexer em FPS, limites. E aqui em gráficos, nós temos as configurações que ajudam aquele usuário que não quer muito se preocupar com a textura, sombra, não. Pero já é desempenho, original, que eu creio ser alguma coisa relacionada a como rodava o PlayStation 4, não tenho certeza. Qualidade e Supremo, que está tudo no Ultra ali, tá? Não dá para colocar tudo no Ultra e manter um FPS em 60 com essa placa. De repente, em 30 daria. Vamos continuar no desempenho nesse momento para vocês verem. Observe que aqui no modo desempenho fica quase tudo no baixo, né? Então, sei lá. Eu não rodaria assim, pessoal. Por mais que, pô, está 60, tal. Eu, um jogo com foco em campanha, pessoal, honestamente, eu iria deixar gráficos mais bonitos tentando manter o equilíbrio com o frame rate, né? Como eu estou jogando no controle aqui, no controle do Xbox, normalmente, os movimentos já são mais lentos, então, dá para você jogar 30 quadros, 35, 40 quadros, sem sentir tanto cansaço, enjoo, quanto no mouse. Geralmente, as pessoas, no mouse, elas abrem mão, elas não querem rodar assim. Mas tá aí, pessoal. Uma coisa que eu percebi é que quando você altera a configuração gráfica, o jogo não reduz tanto o frame rate assim. Então, a gente está ali a 59, 60. Beleza. A gente pode vir aqui e colocar na configuração original, que fica tudo no médio, aplicando aqui. Aplicado. Certo. Ó, caiu 6 quadros. Dependendo do lugar, você ainda fica em 60. Ó, 56, tá vendo? E melhora o jogo. É um jogo com foco em campanha. Foco em gráficos. Gráficos bonitos, inclusive, diga-se de passagem, mesmo no PlayStation 4, os gráficos eram bem bonitos. Então, eu acho que vale a pena a gente não ficar no mínimo para ter 60, sem baixar um pouquinho para ter 50, né? Fazer o quê? Ficar no médio e ter 50, 55, tá ótimo. Pelo menos os gráficos não ficam feios. Aí perde o sentido, comprar um PC para rodar no mínimo um jogo desse. Ao mesmo tempo que isso é uma vantagem no PC, você poder alterar, configurar, dependendo da pessoa pode ser uma desvantagem. A pessoa não quer saber de configurar, ela quer ligar e jogar. Aí um console é melhor mesmo. Ó, em cenas mais leves ali, ó, só as rochas, volta a pegar 60 quadros. Como eu rodaria esse jogo, pessoal? Fazendo o bullet time. Como eu rodaria? Eu vou mexer mais nos gráficos aqui. A partir do original, texturas alto, modelos alto, anisotrópico ultra, sombras, ó, não muda tanto, médio para o alto, reflexo não muda tanto também, médio. Nuvens, putz, não muda quase nada, cara. Deixa no médio mesmo. Sem borrão de movimento, oclusão de ambiente. Vamos deixar no alto. Aplicando. 45 quadros. A gente está no meio termo, entre 60 e 30. Mas com os gráficos, pelo menos, vocês estão vendo aí, ó. Mais bonitos, certo? Já temos os nossos primeiros inimigos ali. Um deles é na boca, né? Tomou uma lapada. Pera aí, deixa eu chegar mais perto aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calma, 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 calma. Ah, me viu. Tomou na boca, então. Já tomou para você ficar esperto. Vem o outro aqui. Vem aqui. Já tomou uma lapada para ficar ligeiro aqui também. Então, ó. Não é um frame rate que as pessoas normalmente buscam, né? Pô, PC, 45. Mas eu rodaria assim com essa placa. Uma placa mais forte, beleza. Você mantém 60 e tal. E até peço para vocês... Digam as suas sugestões de testes. Abre a boquinha. Onde que é o seu... Ah, é ali na escola. Se você puder parar... Agradei. Tá dando coicinha aqui. Vamos aí, rapaz. Vamos sair fora agora. Vamos arrumar confusão com os caras. E aí, será que dá para rodar em 47 quadros? Bom, estou jogando aqui, pessoal. E aí? Deixei com vários agora, hein? Ah, vocês estão correndo? Não. Vem aqui, rapaziada. Ué, é o que vocês pensam, João. Vamos ver se o jogo, de repente, melhora essa questão de frame rate. Se de repente está dando a rodar com uma... com uma FPS melhor, com essa placa, né? Aí a questão de espera mesmo. O lançamento é assim. Inclusive, quero até deixar claro que eu não recebi o game da Publish ou de ninguém. Eu recebi de presente do Marcão no canal Game & PC Live, cara. O cara contou o game para mim. Então, quando eu estou aqui... Ah, defender a Publish, eu vou precisar comprar... Não, eu não ganho nada com isso. Só apenas testando o game. É um jogão. Tem ele no PS4 também. Ih, cara. Eu estou sem as paradas aqui. Peraí, então. Vem aqui. Nossa! Ele bateu. Morre aí, rapaz. Eu preciso pegar a madeira aqui, senão eu estou lascado. Raiz aqui, ó. Pronto. Ah, eu estou sem a... Ah, não. Ah, tá. É a flecha de cima. A de baixo é a de fogo. Tá bom. Enfim. Então, um pouco do desempenho do game. Vamos caminhar ali para aquele pequeno vilarejo para vocês verem como é que fica por ali. Agradeço a audiência de todos vocês. Eu acho que em 1140p não sei se ficaria legal, né? A placa já está no limite dela. E aí você pode escolher como você prefere rodar. Ó, é senos mais leves, mais rochas, 50 quadros. Está na tampa da VRAM, 3991. Então, o jogo sugere também como você deveria rodar. Tem aqui, ó. Configuração automática. Como que seria automática? que você rodar no original. Para essa placa, é o que o jogo sugere que você rode assim. Vamos manter aqui a configuração. Ele sobe um pouquinho o frame rate, 48, 51. E aí, digam aí qual foi a experiência de vocês. Qual o seu PC? Você já está jogando o Horizon Zero Dawn? Como é que está aí o desempenho da sua máquina? Já vou meter flechada nesse povo aqui. Sim, é a exilada sem mãe de novo. É. Pode encarar a vontade. É, vocês não querem não querem me aceitar? Vamos tomar flechada na cara, velho. Bom, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deu uns spikes ali, estranhos, deu uma queda de quadros. 52 frames. Essa aqui tem cidades maiores no game. Essa aqui é de longe. É uma pequena cidade, né? Você vê que o game realmente é pesado. 47 quadros no original. 48 quadros. A580 aqui provavelmente estaria fazendo 60 quadros. Tem mais força e mais VRAM, né? com os modelos de 8 GB. Pra fechar aqui vamos voltar à configuração do começo. Que é a configuração do priorizar desempenho. Aplicando. 54, 55. Tá bom? Então, esse é o objetivo do teste. Mostra pra vocês como está rodando. uma hora que o jogo deu um up ou via driver a AMD lança um driver ou alguma coisa do tipo pra melhorar um pouquinho o frame rate. Como é um jogo lançamento, porte de console, a gente espera que não venha tão legal. tal vez no primeiro momento. Não pode ser só uma máquina. Aqui rodando a 60 quadros, mas no baixo, né? Com uma placa boa dessa é um pouquinho complicado. Pessoal, depois eu vou trazer testes com outras placas. De repente, uma 1660 Super da NVIDIA pra ver como é que está. A otimização pra NVIDIA, o desempenho, se a gente consegue rodar no Ultra. Acho que é o que o PC game gosta, Ultra, tal. Né? Por enquanto, essa aqui é a primeira experiência que eu tô tendo com Horizon. Ao menos o frame time tá bem estável. Não tá travando, né? É uma coisa que incomoda bastante. Certo, pessoal? Bom, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos em breve em mais um teste aí nos próximos dias. Até mais!